Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Toyota Yaris Sedan XLS 2023. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Toyota Yaris Sedan XLS 2023 pode ser comprado nas cores branco polar, cinza granito, prata lua, preto infinito, azul titã ou branco lunar. O Toyota Yaris Sedan XLS 2023 chega com motor 1.5 de 4 cilindros aspirados com 110 cavalos de potência coetanol e 105 com gasolina. Tem 14,9 kgfm de torque coetanol e 14,3 com gasolina. Faz em média 9 km por litro na cidade coetanol e 10,6 na estrada, enquanto que com gasolina é 13 km por litro na cidade e 14,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora. As medidas do Toyota Yaris Sedan XLS 2023 são Comprimento 4,42 m, entre eixos 2,55 m, largura 1,73 m, altura 1,49 m, tem um tanque de combustível para 45 litros e a capacidade do porta-malas é de 473 litros, altura do solo 150 mm, vem com freios a tambor na traseira, rodas de 15 polegadas, transmissão CVT de 7 marchas, direção elétrica. Principais itens de série do Toyota Sedan Yaris 2023 versão XLS são 2 entradas traseiras USB para carregamento, abertura elétrica do porta-malas, abertura interna do tanque de combustível, acelerador eletrônico, ajuste manual de altura do banco do motorista, ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar quente, banco traseiro rebatível 60x40, chave presencial com comando integrado, abertura e travamento das portas, coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo com visor multifunção de 4,2 polegadas TFT de alta resolução com 16 funções, console central com 2 porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa, controle de velocidade de cruzeiro, descansa braço traseiro com porta-copos, direção eletroassistida progressiva, tomada de 12 volts no console central, espelho de uso interno antiofuscante eletrônico, eletrocrômico, faróis LED alto e baixo, faróis com acendimento automático com função sigami, indicador de direção econômico, lanterna traseira em LED, luz de condução de una em LED, luz de leitura individual para motorista e passageiro, pedal shift, manta para abafamento e ruído no para-brisa, modo de seleção de condução eco e esporte, painel de instrumento tecnologia Opstrom, parasol com espelho para motorista e passageiro com iluminação, porta-garrafas nas laterais das portas dianteiras e traseiras, porta-malas com revestimento completo, gancho para carga e iluminação, porta-revistas e tablets atrás do banco janteiros, quatro alto-falantes e dois tweeter, sistema de áudio central multimídia Toyota Player com tela sensível ao toque de 7 polegadas, funções MP3, entrada USB, conexão para smartphone e tablet por meio de espelhamento, Android Auto Ape Car Player, sistema de destravamento das portas por sensor na chave, sistema de partida por botão, teto solar elétrico com função anti-esmagamento, vidros elétricos com função auto para o motorista, vidros elétricos dianteiros e traseiros anti-esmagamento, acabamento do volante e manopa de transmissão em couro, acabamento externo preto na coluna central, acabamento interno das portas e bancos com revestimento parcialmente em couro, aerofólio traseiro, espelhos de uso externo elétricos na cor do carro com pisca integrados e rebatimento, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas com acabamento na cor prata, airbags de joelho, airbags frontais, airbags laterais, airbags de cortina, apoios de cabeça com regulagem de altura, assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual se necessário, frenagem automática, aviso luminoso e sonoro para desafivelamento de cintos de segurança frontais e traseiros com o carro em movimento, aviso sonoro de faróis ligados, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, câmera de ré com linhas dinâmicas, desembaçador do vidro traseiro, faróis de neblina dianteiro em LED, freios ABS com EBD e EBD, imobilizador por código eletrônico na chave, limpador do parabrisa com intermitência, blacklight, sistema de alarme perimétrico e volumétrico, sistema de alerta de mudança de faixas, ISOFIX, travamento das portas e porta-malas a 20 km por hora, assistente de arranque em subida, volante com controle de áudio e computador de bordo e trava de segurança nas portas traseiras. O Toyota Yaris Sedan XLS 2023 sai a partir de R$ 116.990. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Toyota Yaris Sedan Toyota XLS 2023. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Toyota. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!